Vamos cantar a cadeia, Tereza Cristina São coisas banais que só tem utilidade Pra machucar o nosso amor Reparem bem, não é assim Que a gente faz com o que tem Se a gente ama de verdade Orgulho, gaidade e desamor São coisas banais que só tem utilidade Pra machucar o nosso amor São coisas banais que só tem utilidade Pra machucar o nosso amor Se quiseres ir embora Leve a saudade, leve a dor e deixe a paz Quando o amor é de verdade não se inflora Nem se prende a coisas banais Reparem bem, não é assim Que a gente faz com o que tem Se a gente ama de verdade Orgulho, gaidade e desamor São coisas banais que só tem utilidade Pra machucar o nosso amor São coisas banais que só tem utilidade Pra machucar o nosso amor Se quiseres ir embora Se quiseres ir embora Leve a saudade, leve a dor e deixe a paz Quando o nosso amor Quando o amor é de verdade Não se inflora Nem se prende a coisas banais Reparem bem, reparem bem Reparem bem, não é assim Que a gente faz com o que tem Se a gente ama de verdade Se a gente ama de verdade Orgulho, gaidade e desamor São coisas banais que só tem utilidade Pra machucar o nosso amor São coisas banais que só tem utilidade Pra machucar o nosso amor